Quando você faz uma apresentação, não é sobre ela ser perfeita. Vão ter erros, vão ter improvisos, e você precisa saber lidar com isso, porque é a sua humanidade, e é aí que as pessoas se conectam com você. É aí que as pessoas se conectam com você. Uma das coisas que a gente utilizou na palestra do Mairo, e que ele falou logo na introdução, era o seguinte. O pessoal do Hotmart, que é uma empresa, enfim, meu objetivo não é ficar explicando aqui, convidou o Mairo para palestrar nesse evento por cinco anos seguidos. E o Mairo sempre dizia não, não, não e não. E ano passado ele disse sim. Esse momento, a gente colocou na introdução do Mairo. E detalhe, a gente colocou na introdução do Mairo, com ele dizendo o seguinte. Então, pessoal, essa é a minha primeira palestra. Eu já gravei muito vídeo, mas palestra, essa é a minha primeira. E eu conto com a ajuda de vocês. E nesse momento entrava uma música. Então, tudo isso foi orquestrado logo na introdução, para a gente conquistar o público. A primeira palestra do Mairo foi a melhor palestra do evento. Foi o UAU? Óbvio que foi o UAU. Foi o UAU Zassa, tá? É método efeitual do início ao fim. Por isso que você que é aluno e não assistiu a minha palestra ainda, analisando a palestra do Mairo, assista. Assista, tá? E aí, eu quero fazer mais dessas ainda. Aguarde que vai vir novidades por aí no efeitual, porque nunca para, né? Porque a gente também está em melhoria contínua sempre. Então, quando termina a palestra, não é sobre ela ser perfeita. O que é que você faz? Você analisa a sua palestra. E aí, você analisa em dois pontos. Primeiro, o que é que ficou bom? Põe tudo numa coluna. Isso ficou bom, isso ficou bom, isso ficou bom, isso ficou bom, isso ficou muito bom. Que você vai manter nas suas próximas palestras. E na outra coluna, você não vai por pontos negativos. Você vai por os seus pontos de melhoria. Aonde você pode crescer ainda mais. Já foi o UAU, mas onde você pode crescer ainda mais. E aí, por isso que eu falei que era melhoria contínua barra feedback, tá? Então, você pode pedir o feedback de pessoas que estão ali na plateia. De repente, você leva alguém. Nessa palestra agora, que eu vou acompanhar o Pedro Sobral, a palestra dele é quinta-feira. É uma das primeiras palestras do evento. Na verdade, é a segunda. A primeira palestra é o fundador da Hotmart. E depois, entra a palestra do Pedro. Quando a gente termina a palestra, não logo em seguida, mas provavelmente uma semana depois, por ali, eu sento junto com a pessoa e a gente analisa a palestra. Quais são os pontos que ficaram muito bons, que nós vamos manter. E quais são os pontos de melhoria. Só que você pode fazer isso também pedindo feedback. Os alunos de efeitual podem fazer isso. Por exemplo, quando a gente tem as lives mensais, eles podem pedir para eu ajudar nas próximas palestras. Ou, Gi, analisa um trecho aí de uma palestra minha e me dá o seu feedback. Ou, Gi, analisa esse vídeo meu e dá o seu feedback para mim. Então, pedir o feedback de pessoas que entendam, tá? Porque, às vezes, a pessoa vai olhar e vai falar, nossa, está maravilhoso. E não vai te dizer onde é que você pode melhorar. Então, pedir o feedback é muito importante. E não vai te dizer onde é que você pode melhorar. E não vai te dizer onde é que você pode melhorar. E não vai te dizer onde é que você pode melhorar. E não vai te dizer onde é que você pode melhorar. E não vai te dizer onde é que você pode melhorar. E não vai te dizer onde é que você pode melhorar. E não vai te dizer onde é que você pode melhorar. E não vai te dizer onde é que você pode melhorar.